Olá, meus dináticos! Tudo bem com vocês? Hoje a resenha é de um produto maravilhoso que eu gosto muito e sempre estou aí repondo nas minhas adotações demorei um pouquinho para trazer ele para vocês porque eu estava com o cabelo cacheado mas agora que eu voltei a alisar de novo resolvi trazer a resenha desse produto maravilhoso qual é, qual é, qual é? meu clutch! O seu liso maroto então, vem comigo aí saber um pouco mais dessa hidratação da Soft Hair e aí Música Bom meus dináticos, antes de começar a falar dessa belezura, dessa hidratação Vamos falar uma coisinha aqui, certo? Ela é liberada para quem usa ENE e qualquer outro tipo de química, certo? Porque no último vídeo eu falei isso, acho que umas 5 vezes no vídeo Mas mesmo assim, vieram me perguntar nos comentários Então isso é sinal que assistem o vídeo pulando ou não assistem o vídeo todo, beleza? Então pode ser usado assim, hidratação, nutrição, reconstrução Pode ser usado num cabelo que tem ENE Pare com essa paranoia, gente não é química É hidratações Quando for química, a gente fala que não pode ser usado com ENE Mas quando for hidratação, nutrição, reconstrução, pode usar Pare com esse negócio de que não pode nada, não pode nada, não pode nada Antigamente podia tudo e ninguém perdeu os cabelos por causa disso Mas vamos lá falar do nosso seu liso maroto da Soft Hair, tá? Que pode sim ser usado para quem usa ENE porque é uma hidratação E aqui na embalagem ela já vem me dizendo que ela é sem nenhuma química, tá? Então vamos lá Vamos, meus amores O modo de uso, vocês viram aí no passo a passo Você lava o cabelo, tira todo o excesso de água E o que a gente faz? Mexa a mexa a gente vai passando A hidratação no cabelo e deixa de 5 a 10 minutos Enxágua, condiciona e finaliza aí como desejar Eu preferi finalizar com minha escoba rotativa e fazer a minha toquinha de meia E agora de manhã, que são exatamente as 6 horas da manhã E eu tô aqui fazendo zoada Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque eu sou dessas, tá? Tô aqui cheia de dor Mas vim gravar vídeo Só pra vocês não ficarem sem o vídeo Então vamos lá Bom, nosso liso maroto, né? O meu clutch Ela contém amido de milho e proteína da soja Ela é um milho intenso e liso prolongado Não é porque que ela fala que ela é um liso prolongado Que ela contém química, tá? Que ela vai alisar o seu cabelo Então quem é cacheada pode ficar despreocupada aí Que ela só vai fazer o efeito de hidratação nos seus fios Não vai alisar porque ela não contém química Certo? Alinhamento extremo maior resistência à umidade Reduz o frizz Bom A máscara hidratação liso extremo com ação prolongada Repara os danos causados por processos mecânicos, químicos e térmico O amido de milho tem o poder de minimizar a oleosidade excessiva dos fios E mantê-lo hidratado sem pesar O resultado é um cabelo leve, hidratado e sem frizz Ou seja, você linda, leve e solta Com Um gigado diferente Além disso, tem um segredinho Que quanto mais você usa, mais alinhado os fios ficarão Sem química Tô repetindo de novo Ele é sem química Tá? Tem um efeito protetor termoativo Que mantém os seus fios protegidos por muito mais tempo Deixa eu ver aqui se fala sobre Aqui Rica em amido de milho E eu falei a vocês também que ele tem a proteína aí da soja A própria empresa aqui tá repetindo que ele é sem química Mas quanto mais você fizer essa hidratação Mais o seu cabelo vai ficar alinhado Quem usa amido de milho nas suas receitas Sabe muito bem que quanto mais você fazer A de receitinha Mais o cabelo vai ficar mais alinhado Naturalmente sem química nenhuma Mas da próxima lavagem Esse alisamento aí vai sair Tá? E é isso que acontece Com essa linha Seu Liso Maroto da Soft Hair Tanto essa como a outra Da embalagem de rodas Que eu esqueci o nome aqui Mas tem resenha Vou deixar aqui Na descrição pra vocês Tá? Quero também alinhar os fios Gente, isso aqui não é um alisamento É um alinhamento dos fios É uma hidratação Que ajuda a manter o seu cabelo Alinhado Certo? Então pra quem tem o cabelo liso Ou quimicamente alisado Ela vai ajudar aí A manter o cabelo Alinhado Sem frizz Brilhoso E bem sedoso Olha isso Eu gosto muito de usar Essa hidratação Porque ela ajuda Na escovação do cabelo Ela ajuda a manter o cabelo Liso Pra quem alisa Ela dá brilho no cabelo Maciez Eu gosto E faz No meu caso aqui Ela faz uma nutrição Maravilhosa Nos meus fios Tá? Super recomendo Meu liso maroto Aonde é que eu encontro Esse produto? Hidratação super branquinha Consistente E Ela tem um cheirinho Assim de cremo a gema Onde é que eu encontro Essa hidratação? Em qualquer loja De cosméticos Você encontra O Seu liso maroto Se eu não me engano Eu acho que eu paguei 15 reais Nessa Nessa hidratação De 520 gramas E ela tem também O shampoo E o condicionador Da mesma linha Então em qualquer loja De cosméticos Vocês encontram O meu liso maroto Certo? Super recomendo Pra quem gosta De ter aquele cabelo Bem alinhadinho Brilhando E bem macio Aí o seu liso maroto Da Soft Hair Então é isso meus amores Mais uma resenha Pra vocês Mais uma diquinha De produto Certo? Desculpe a cara Desculpe a voz É porque eu tô aqui Sentada Mas o corpo Tá pedindo Cama Tô super dodói Morrendo Cheia de dor No corpo E tá complicado Mas eu não pude Deixar vocês Sem vídeo De jeito nenhum Então é isso aí Compartilhe Deixa aqui seu comentário Se você já usou Esse produto Eu quero saber A sua experiência Tá? E se você não usou Testem Que eu sei Que vocês vão gostar Ah! Ela é livre De petalatos E parabéns Tá bom? É isso aí Se inscreve no canal Dê like aí Compartilhe o vídeo Ative o sininho E até o próximo vídeo Beijo, beijo Fique com Deus Bye Fui Tchau 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 Tchau